As Vezes Muito bonito Uma paisagem que embelezava esse gigante rio E eu via Todo mundo trabalhando, todo mundo suando no trabalho E um dia mais era trabalho Todo mundo trabalhando, todo mundo suando no trabalho E um dia mais era trabalho Hoje eu estou bem crescido Volto à margem e não vejo nada Só uma paisagem apagada Até mesmo o vapor que navegava Em suas águas não navega mais E eu não vejo mais Todo mundo trabalhando, todo mundo suando no trabalho E um dia mais era trabalho Todo mundo trabalhando, todo mundo suando no trabalho E um dia mais era trabalho Hoje não se vê mais Só lembrança de um tempo que ficou pra trás Hoje não se vê mais Só lembrança de um tempo que não volta mais Hoje eu estou bem crescido Volto à margem e não vejo nada Só uma paisagem apagada Até mesmo o vapor que navegava Em suas águas não navega mais E eu não vejo mais Todo mundo trabalhando, todo mundo suando no trabalho E um dia mais era trabalho Todo mundo trabalhando, todo mundo suando no trabalho E um dia mais era trabalho É tão triste É tão triste meu Paraguaçu Tão triste está meu Paraguaçu Hoje não se vê mais Só lembrança de um tempo que não volta mais Isso eu já sabia Inclusive meu pai O meu pai trabalhava, yeah Isso eu já sabia Inclusive meu pai O meu pai me falava, yeah Isso eu já sabia Inclusive meu pai O meu pai trabalhava, yeah Isso eu já sabia Inclusive meu pai O meu pai me falava, yeah 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 Música Música